Música Vamos gravar de novo Baile do DJ Paulinho, tá gostoso demais Baile do DJ Paulinho, tá gostoso demais Elas empinam, olham pra trás E o P7 tá querendo mais Elas empinam, olham pra trás E o Paulinho tá querendo mais Elas empinam, olham pra trás E o P7 tá querendo mais Querendo mais E querendo mais Tava no fluxo com os parceiros Ela louca e pedindo mais Com esse bumbum maravilhoso Tu vem jogando pra trás Vai, vai, vai Com esse bumbum maravilhoso Tu vem jogando pra trás Vai, vai, vai Com esse bumbum maravilhoso Tu vem jogando pra trás Baile do DJ Paulinho, tá gostoso demais Baile do DJ Paulinho, tá gostoso demais Elas empinam, olham pra trás E o P7 tá querendo mais Elas empinam, olham pra trás E o Paulinho tá querendo mais Elas empinam, olham pra trás E o P7 tá querendo mais Querendo mais E querendo mais E querendo mais Tô bom assim, descrito agora? Não, vamos gravar de novo Baile do DJ Paulinho, tá gostoso demais Baile do DJ Paulinho, tá gostoso demais Elas empinam, olha pra trás E o P7 tá querendo mais Elas empinam, olha pra trás E o Paulinho tá querendo mais Elas empinam, olha pra trás E o P7 tá querendo mais Querendo mais E querendo mais Tava no fluxo com os parceiros Ela louca e pedindo mais Com esse bumbum maravilhoso Tu vem jogando pra trás Vai, vai, vai Com esse bumbum maravilhoso Tu vem jogando pra trás Vai, vai, vai Com esse bumbum maravilhoso Tu vem jogando pra trás Baile do DJ Paulinho, tá gostoso demais Baile do DJ Paulinho, tá gostoso demais Elas empinam, olha pra trás E o P7 tá querendo mais Elas empinam, olha pra trás E o Paulinho tá querendo mais Elas empinam, olha pra trás E o P7 tá querendo mais Querendo mais E querendo mais E o P7 tá 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 querendo mais